Música Tratando de certificação de boas práticas de fabricação, para uma empresa de logística não tem fundamento, não é aplicado, né? Agora, como você trata de certificação de boas práticas de distribuição e armazenagem, você precisa primeiro entender como que sua empresa trabalha, qual o segmento e qual que é o tipo de produto que ela trabalha. Algumas são obrigatórias você obter a certificação e outras não. Para você poder obter a certificação, é um passo a passo, para quem trabalha com regulatórios, até bem simples. Site da Anvisa, peticionamento, pagamento de taxa e o processo correr como um processo de peticionamento como outro qualquer. Então, é um processo teoricamente simples, mas você vai receber inspeção, no caso da vigilância sanitária do município, ou Anvisa, e você vai ser cobrado quanto à legislação de certificação de boas práticas. Então, você tem lá uma série, uma gama de documentação e de procedimentos que você precisa cumprir para obter essa certificação, e você vai ser cobrado por isso. Cumprindo os requisitos, você tem aí a sua tão desejada certificação.